Oi gente, tudo certinho? Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Márcia Pacheco e você está na TV do blog Casa de Paetê. Hoje temos vídeo de acabados, reuni aqui alguns produtos acabados de cabelo e vim aqui contar pra vocês quais deles eu quero mais e quais deles jamais. Vamos lá? Vamos começar pelo shampoo, eu acabei com o shampoo No Pull Decadence da Devacul, vamos ver se foca, foca, foca. Esse é um shampoo sem espuma, ultra hidratante, de leite, 100% livre de sulfatos, parabenos e silicones. Gente, eu usei esse produto até o fim e vou te dizer que amei. Se eu quero mais ou seja mais, não é bem jamais. Mas é que tem um outro produto que eu acho muito parecido, também da Deva, que é um condicionador de limpeza, que chama. Vou deixar a imagem dele aqui, eu até já fiz um vídeo comparando eles dois aqui e eu prefiro aquele outro porque eu acho que a sensação de limpeza que ele dá é tão boa quanto o que esse daqui oferece, só que o outro deixa um resultado mais hidratante no cabelo. Esse daqui tem uma textura de condicionador também, igual o outro, ele é um cremezinho, não faz espuma. Você sente o cabelo bem limpo depois, a sensação desse produto aqui, depois de passar no cabelo, é que você usou um shampoo mesmo. O cabelo fica com sensação de limpeza mesmo, em todo couro cabeludo, inclusive no fio. O outro eu já sinto o couro cabeludo com a sensação de limpeza bem forte, porque ele tem hortelã pimenta na fórmula e deixa aquela sensação de refrescância que eu gosto muito. Só que ele deixa as pontas mais hidratadas, então eu gosto mais do resultado do outro produto. Mas esse também é um excelente produto. Mas se for pra escolher entre os dois, e os dois tem a mesma função, eu prefiro o outro. Mais um acabado também da Devil Style Cream, eu já falei bastante desse produto aqui, eu acho que ele já entrou em várias listas de favoritos aqui. Esse produto, assim, é o produto xodozinho do meu coração, porque é um creme de pentear muito fácil de utilizar. Na verdade, um finalizador muito fácil de utilizar, porque, tipo, não precisa fazer muito trabalho com ele, muita fitagem. Você passa esse produto no cabelo de qualquer jeito, sabe? Depois de lavar com o cabelo bem encharcado, passa o produto e vai ter um resultado maravilhoso. O cabelo fica bonito, fica cheiroso, fica super bem hidratado e fica muito, muito, muito definido. É um produto excelente pra levar em viagem, nesses momentos que você não quer perder muito tempo cuidando do cabelo e finalizando o cabelo, porque é um produto rápido, prático e que dá muito resultado. Esse daqui, sem dúvida, eu quero mais, muito mais. Adoro esse produto. Agora um produto da Lolo, o condicionador da linha Morte Súbita. A marca já coloca esse produto como um tratamento diário e ele é liberado pra quem faz no-poo. Ele é livre de silicone, de parabenos, de óleo mineral e de parafina. Esse daqui, provavelmente, é o meu condicionador favorito da vida. Eu gosto muito desse produto porque a sensação que eu tenho depois de usar esse condicionador é que eu fiz um tratamento no cabelo. Eu amo esse condicionador, dá um resultado muito bom no meu cabelo. Então esse daqui, sem dúvida, quero mais. Mais um acabado da Lola é o Pudding da linha Curly Whirly. Esse aqui, olha, tá quase acabado, na verdade. Tem uma laminha lá no final, mas eu já posso falar dele, né? Porque eu já usei quase todo. O que eu acho desse produto? É um produto ótimo pra quem tem curvatura 4, porque ele ajuda muito a definir. É um produto muito amanteigado, muito oleoso. E o meu cabelo, ele pede, ele adora produto com muito óleo. Inclusive, eu já falei aqui num vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards, que o meu cabelo, ele tem algumas texturas diferentes. E aqui no meio, no centro do meu cabelo, o cabelo é um pouco mais ressecado, um pouco mais difícil de definir. E é nessa parte que eu uso esse produto aqui. Eu não costumo usar ao redor do cabelo, que eu tenho uma curvatura mais fácil de definir, porque ele acaba pesando, por ser um produto tão oleoso. Então, o ponto positivo desse produto, ele ajuda muito a definir a textura que é mais difícil de formar cachos, ou a textura mais ressecada, ele ajuda muito a definir. Ponto negativo, ele é muito, muito, muito rico em óleos. Então, ele pesa. Se você não tem um cabelo que precisa mesmo desse tipo de produto, não vai funcionar. Porque ele vai ficar pesado. E outra coisa que eu acho negativa neste produto é o cheiro. Gente, ele tem um cheiro de manteiga velha. Não gosto do cheiro desse produto, mas gosto do resultado que ele dá. E assim, não é um cheiro que fica incomodando. Secou o cabelo, o cheiro sumiu. Mas ele realmente tem um cheirinho de manteiga velha, se alguém já usou aí. Me conta aqui o que é que acham desse cheiro, desse produto. Mas enfim, analisados os pontos positivos e negativos, é um produto que sim, eu quero mais. E tenho aqui dois umidificadores de cachos que acabaram. Na verdade, esse daqui da Mistura da Terra não é um produto desenvolvido para o cabelo cacheado. Ele é só um spray hidratante e revitalizante. E eu comprei esse produto porque eu achei que ia dar certo no meu cabelo. E, gente, ele funcionou demais. E eu comprei nessa intenção de usar no Day After para acertar alguns pontos do cabelo que estejam mais ressecados, precisando de uma hidratação. Se você me acompanha no Instagram, pelo Sala de Truques, que é meu perfil de beleza, você deve ter visto lá eu mostrando no Day After, acertando, ajeitando o cabelo com esse produto. E visto como ele realmente ajuda muito a definir o cabelo. Eu usei principalmente nessa parte da franja, porque fica com um pouco menos de definição, justamente por ser a franja perto da testa, onde eu uso menos creme. Porque usar muito creme na parte da franja pode acabar trocando, né, esse creme e oleosidade com a testa e acabar gerando acne e tal. Então eu uso bem menos finalizadores aqui nessa parte da franja. Consequentemente, no Day After ela tá bem mais bagunçada. Então eu venho com esse produto aqui, dava umas borrifadinhas e resolvia rapidamente. Outra coisa que eu gostei muito desse produto é que ele seca muito rápido. Então borrifou, demorou um tempinho, ele já tá sequinho, só amassar e o cabelo já tá ok de novo. Então gostei muito desse produto, ponto positivo, ajuda muito a definir rapidinho. Ponto negativo, ele é muito rico em silicones, então com o tempo eu sinto que tá deixando... um certo resíduo. Ele é liberado pra quem faz low pool, mas ele tem bastante silicones e acaba deixando resíduo e você tem que fazer uma lavagem mais específica, mais rapidamente. Então se eu quero mais, eu já mais, quero mais. Quero mais esse daqui. E o outro umidificador de cachos, esse sim é um umidificador de cachos mesmo, é da linha de cachos, da Forever Liss. Eu sempre acho estranho esse nome dessa marca, Forever Liss, porque, enfim, né, parece liso para sempre. E é uma linha de cachos, então eu achei confuso. Mas, gente, esse produto é muito bom. Eu comprei, eu acho que faz um mês e meio e já acabei com ele. É um produto que tem elastina, queratina e óleo de abacate na fórmula e ajuda a deixar os cachos definidos, macios, leves e soltos. Já tem vídeo aqui no canal mostrando como eu uso esse produto e mais o creme de pentear. Tá aqui, deixa eu mostrar. O creme de pentear não acabou aí. É esse daqui. Mostrando como eu finalizei o cabelo com esses dois produtos e o resultado, vou deixar linkado aqui nos cards também. E é um produto liberado para low pool. Ele é ótimo para usar no day after. Ele é um jatinho de água, só que ele é meio... Quando encosta no cabelo você sente que ele é meio grudentinho, então ele ajuda muito a definir o cabelo. Então eu usei bastante, tanto para finalizar, eu dava umas borrifadas porque ele já ajudava a definir o cacho e depois eu vinha com o creme de pentear da linha. E usei muito também no day after para ajeitar as pontinhas e tal e os cantinhos do cabelo que acabavam ficando com um pouquinho mais de frizz. E deu muito certo no meu cabelo esse produto. Então é isso gente, esses são os produtos acabados do mês. Se você já usou esse produto, deixa aqui nos comentários, me conte o que você achou, principalmente se você tem uma opinião diferente da minha, porque aí vai ajudar quem está procurando os produtos, pesquisando pelos produtos, vai avaliar a minha opinião, a sua opinião e saber direitinho onde vai investir o seu rico dinheirinho, tá bem? Espero muito que vocês tenham gostado, se gostaram não esqueçam de deixar o meu joinha, me ajuda muito a divulgar o canal. Me contem se gostam de Quero Mais e Jamais para eu fazer mais vídeos desse tipo aqui para o canal. E é isso gente, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!